E daí, se eu for um pouquinho louco demais Eu acho que você vai gostar de mim Só que isso não é um segredo O que eu faço pra você entender? Que seu amor é o que eu quero ganhar Se você aqui ficar, eu nunca vou parar Fique aqui pra você que fica Fique aqui Fique aqui Fique aqui